A Globo em breve estará reprisando elas por elas e uma das protagonistas da época de 1982 foi Joana Fon nesse vídeo de hoje você vai saber como está Joana Fon nos dias atuais Joana Maria Fon mais conhecida como Joana Fon é uma atriz brasileira nascida em Belo Horizonte Minas Gerais ainda pequena perdeu a mãe foi adotada pelos tios e trocou a cidade natal pelo Rio de Janeiro o início da carreira aconteceu na extinta TV Rio em programas de humor em São Paulo integrou o teatro de arena pois queria atuar no teatro político depois foi para TV Tupi trabalhou como jornalista onde também fez sua primeira novela o desconhecido mais tarde também fez parte do elenco da primeira versão de a viagem no ano de 1975 e ter sucesso com a Yolanda Pratini de dancing days em 1978 tal papel lhe rendeu prêmio de melhor atriz pela associação paulista de críticos da arte a PCA 1989 ficou marcado para Joana Fon que ganhou outra imprensa de atriz do ano pela personagem perpétua da novela Tieta Joana também atuou em Vamp Pupilas do Senhor Reitor Serras Azuis O Clone e Boogie Oogie estreou na Record em 2017 na novela Apocalipse ela também integrou o elenco de vários filmes a atriz que foi Natália em elas por elas que está por vir em setembro em uma reexibição na Rede Globo declarou estar sem reservas financeiras em 2016 chegando a pedir algum trabalho na televisão ela conseguiu um papel em Apocalipse novela da Record sua última novela até o momento 2019 voltou as telinhas como a freio da irmã graça da terceira temporada da série sob pressão da Globo para 2020 Joana Fon já tinha um papel garantido ela gravou a comédia de terror assombro da Disney antes da pandemia a história aborda uma mansão assombrada por três fantasmas irreverentes e ela atuou ao lado de Georgina Góes Felipe Abid e Julia Lemes entre outros mas ficou somente nisso atualmente com 83 anos a atriz passou a quarentena da pandemia de Covid-19 no apartamento de mora do Leblon na zona sul do Rio de Rio de Janeiro ao lado do filho o músico Gabriel Fon quando ficou novamente sem trabalho ela se divertiu vendo os memes de perpétua personagem que ressurgiu nas redes sociais após a estreia de Tieta no Globoplay no início do ano ela também pode ser vista novamente na tela do Viva com a exibição da novela Bambolê que contou com a presença da atriz no elenco e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti